Fala pessoal, tudo bem com vocês? Espero que tudo esteja muito bem. Vamos já até o vídeo sem enrolação. O que eu vou fazer hoje? Hoje eu vou fazer um review. Eu acho que é assim que chama. Ou é um react. Alguma coisa relacionada ao meu novo livro que acabou de chegar. Na verdade tem uns dias que chegou, né? Que eu escrevi. Eu publiquei pela editora WeClap. É uma editora em que você mesmo faz praticamente tudo, né? Você escreve o seu livro, você faz a diagramação, você faz a capa. Aí você envia o arquivo PDF pra editora. E a editora imprime do jeito que você mandar o arquivo. Isso é muito importante. Então, é, né? Você tem que fazer um arquivo bem legalzinho pra mandar pra lá. Bom, em primeiro lugar, o que que acontece? É, vem muito bem embalado. Isso daqui não posso negar. Bom, vamos lá ver como é que ficou o livro? Porque eu estou mega curioso para saber. Né, meu? Nossa, eu tô ansioso aqui. Vamos ver aqui como é que é. Eu já trouxe um estilete porque eu não tenho paciência de ficar rasgando o saquinho. Então, a gente já corta logo. E vemos o livro. Ó, meu filhote. Saindo do seu esvólupro. Uau! Olha só. Vem no plástico bolha. E... Ah, vai romper a placenta. Uau! Nossa, e além do plástico bolha, ele também vem encapado num... A embalagem. Caramba! Embalagem resistente. A embalagem é boa pra caramba. Isso daqui não dá pra gente negar. Esse aqui é o meu livro. Marchando com Miguel Costa. A ação da coluna paulista no interior de São Paulo, Paraná, e a ligação com a coluna Prestes. Olha aqui, ó. Yuri Abiasa Costa. Aqui a lombada, certo? Marchando com Miguel Costa. 5 de 7 de 1924. Que é a Revolução Brasileira, né? Foi a Revolução Paulista de 1924. E aqui atrás, a chamada coluna Miguel Costa Prestes. Esse daqui é o General Miguel Costa. Esse daqui é o Luiz Carlos Prestes. Esse daqui é o Jorge Estabura. Tá vendo? Aqui é o meu ISBN, né? Aqui do livro. E... Vamos analisar a capa. Papel... Esse daqui é o General Miguel Costa. Tá vendo? Só pra concluir. O papel, cara, da capa é muito bom. A impressão é muito boa. A foto ficou ótima. Aqui, ó. Tá vendo? Tem uma borda azul em cima da capa. Mas é porque foi vacilo meu. Porque eu não cortei essa borda aqui no Photoshop. Que era pra eu ter cortado. Tá vendo? Mas de restante, meu. Ele tá ótimo. Aqui é o mesmo que aconteceu aqui na parte da contracapa. E aqui tem uma cordezinha branca e uma estándar dobradora da orelha. Vamos abrir, ó. Aqui tem a orelha. Eu coloquei esse QR Code. Eu mesmo coloquei o QR Code. Eu nem lembro o que que é. Ah, sim. É. Aqui diz assim, ó. Conheça também a biografia do General Miguel Costa. É um... Esse QR Code, se você pôr o telefone aqui, vai direto pro link do meu outro livro. Entendeu? Que é a biografia dele, certo? Desse cidadão brasileiro, aquele ser herói brasileiro. Conheça também a biografia do General Miguel Costa. Sua vida, família, filhos, esposa... Esposas, posição política, crenças, percebições. Entre muitas outras coisas que revelam a personalidade e o caráter desse homem fantástico. Que vivia muito além do seu tempo. E almejava para o Brasil o que o país poderia ter de melhor. Uau! Esse era o cara, mano. Nossa Senhora. Aí aqui, primeira capa, né? Marchando com o Miguel Costa. Sona Colopólio do Centro de São Paulo e do Paraná. E a ligação da Coluna Prestes. Yuria Biasa Costa. Aí, olha, ficha catalográfica. Nossa, muito legal, cara. Yuria Biasa Costa. Tem meu telefone. Revisora, né? Jussara Barbosa Soares. Costa. Papá, os números todos certinhos. Deixa eu colocar meu óculos para eu poder enxergar melhor. Porque também não soa, né? Vamos lá. Aí aqui, essa parte está em branco, certo? Porque é para eu autografar, tá? Aí aqui, já de cara, tem o Miguel Costa e um pouquinho da história dele, ó. Miguel Costa, testemunha ocular dos fatos, esteve na Revolução desde a elaboração dos planos até o disparo do último tiro. Blá, 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 blá. Para minha filha, certo? Isis, ouça o seu coração, pois ele tem sempre a melhor palavra. Eu vou ler o livro qualquer dia com vocês, se vocês assim quiserem. A impressão é muito boa, muito boa mesmo. Ah, o índice, né? O sumário. Legal, cara. Aqui é o meu brasão, né? E o prefácio do professor, doutor Hernani Donato. Olha aqui. Especialista na Revolução de 1932. Ele escreveu o prefácio do meu livro aqui na 1924. A introdução, né? Olha que legal, ó. Tá vendo? Aqui eu deixei com esse espaçamento de margem, e é para a pessoa não precisar ficar dobrando o livro para ele abrir mais, entendeu? E poder ler muito bem. Ó, a introdução é minha. Yuri Abiasa Costa. Muito legal. Ah, essa daqui é a aviadora Nésia Peira Machado. Ela é da cidade de Itapetininga, São Paulo. Tem uma estátua dela lá na cidade de Itapetininga. Aproveito, deixo o meu abraço aqui para o Juliano Ramachiotti Tsukamoto e para o Eduardo Tsukamoto da cidade de Itapetininga. É, que são dois grandes amigos meus. Mais joias de doro. Hino Nacional do Brasileiro Revoltoso. Isso daqui também é algo inédito. E aqui, cara, aqui é onde eu falo a minha opinião, né? Sobre esse efeito aqui. Ficou muito legal na foto também. Eu gostei. É tipo da ideia de que ela está em 3D, saca? Eu não gostei disso. Página 26, né? Os políticos da década de 1920 e 1930 juraram manter a Revolução de 1924 por 100 anos no esquecimento. Uau! Aqui as cartas falsas do então presidente Arthur Bernardes. E aqui começa o livro, na página 30. A formação do ambiente. Como que se desenrolou a Revolução de 1924 e 1924, os motivos, os porquês, etc e tal. Entendeu? Aí o primeiro 5 de julho. O segundo 5 de julho. Uau! E aqui vai embora, cara. Lá o Estado Maior da Revolução é 1924. Os personagens. Como é que foi a retirada. Ah! Putz, grila. Cara, que da hora. Aí saíram de trem. A composição ferroviária. Putz, muito louco, meu. Estou muito feliz. Está ótimo isso daqui. O general João Francisco, o gaúcho lá. E o general Miguel Costa, da Revolução. Abrigado a Padilha, em direção a Três Lagoas. Aqui o general de Araújo Bernardo. O general de Araújo Padilha. Aqui textos e outros livros. Como que eram os locais na década de 1924. Guaíra. Quem é essa da cidade de Guaíra? Olha aí, ó. Tem aqui as coisas sobre Guaíra. Cara, foi uma pesquisa muito bem feita. Eu gastei, tipo assim, muito tempo pra fazer. Documentos. Está vendo, ó? Documentos. Eu fiz questão de documentar o livro. Provando por A mais B que o que está aqui não é nenhuma besteira. O que está aqui nesse livro foi feito com muito amor, muito carinho, muita dedicação para você, brasileiro e brasileira, que é patriota, que ama o seu país, que ama a história do Brasil. Guerra de Trincheiras e Guerra de Movimento. Ah, aqui tem um ponto final, gente. Não era pra ter esse ponto final, mas não importa. Não é só um ponto final em título, né? Ó, tá vendo? Jornais. Esse aqui é o Luiz Carlos Prestes. Aí eu conto a história do porquê, do porquê, do porquê. Entendeu? Aqui é a Dedica Tanduvas e a Ligação da Coluna Prestes. Quando aconteceu a Ligação da Coluna Prestes com a Ligação Miguel Costa, com a Coluna Miguel Costa, né? Que era a Coluna Paulista. Esse livro aqui você devia ler, tá? Que é muito bom. Aqui é a carta, ó. Meu General, respeitosas saudações. É uma carta do Prestes para o General Miguel Costa, que era o comandante de toda a revolução, da marcha da coluna, etc e tal. Aqui, ó, o porquê que teve a queda de Catanduvas. Saca? E eu explico, né? Até na palavra dos outros caras aqui, como que foi que aconteceu as coisas. O rechaço das tropas. João Cabanas também, ó. Eu falo dele aqui um pouco. Que era um cara impressionante. Nossa, esse artigo aqui, cara, se vocês leem sobre o Miguel Costa, vocês vão falar, esse cara, o General Miguel Costa, era o cara. Chama Vingança de Infusórios, esse artigo aqui. Foi escrito pelo Reis Perdigão. Que depois... Eu não sei se tem alguma coisa a ver com as indústrias de Perdigão ou não. Isso daí eu não pesquisei sobre a vida dele. Os boletins, os personagens, ó. Muita gente sequer já viu a foto deles, né? A grande travessia dos 1500. Quando eles saíram do Paraná, invadiram o Paraguai e aí começou a história da Grande Marcha. Cara, isso daqui tem que virar um filme, entendeu? Aí, fim. Acabou. Ó, 142 páginas que deu. Aí tem as notas. As notas eu coloquei todas elas bem organizadas pra o pesquisador, o historiador. Seja lá quem for que quiser pesquisar esse livro, possa vir, né? Um poema que eu fiz em homenagem a eles, que é Madrugada de 24. Eu também sou poeta, certo? Assim dizia o poeta. E aqui, ó, que é a parte mais, uma das partes mais importantes, tá? Bibliografia. Fontes primárias. Fontes secundárias. Olha só. Bibliografia consultada. Uau. Jornais e revistas. Todos os que eu consultei pra escrever esse livro. E o crédito das imagens. E aqui no final, sobre o autor, que no caso, sou eu. Eu vou ler pra vocês aqui, ó, rapidinho. Yuri Abelza Costa é paulista, nascido no bairro da Bela Vista, em 26 de sete de 1973. É estudioso da Revolução de 1924. E seu sonho é realizar o percurso da marcha da coluna Costa Prestes, para depois produzir um filme. Olha o meu sonho, gente. Seus pais morreram de câncer quando ele estava com 26 anos. É jornalista, escritor, palestrante, colunista, ufólogo amador, detectorista, ecumênico, blogueiro, youtuber, colecionador, enfermeiro, artesão e pai. Caramba, quanta coisa, hein, que eu sou. Mas, né. E aí, finish. Uh, bom, pessoal, vocês viram só? Que legal, né? Tá aí, ó, meu livro, Marchando com Miguel Costa, editora Eclep. O link tá aí na descrição do vídeo. Compre esse livro, leia esse livro, que você não irá se arrepender. Pelo menos eu acredito que não. Você vai saber um pouco mais a respeito da história do Brasil, e por que nós estamos vivendo na situação em que vivemos, certo? Bom, a gente sempre dá um beijo no filho, né? Beijo no filhote. E inscreva-se no canal. Fiquem com Deus. Muito obrigado. Até o próximo vídeo, que nós teremos assuntos muito bacanas para falar relacionados à construção civil. Tchau. Tchau.